e agora vamos para o som que eu sei que vocês estão aguardando que eu vejo a maluco Vandame olha fit quem mano eu já sei que vai abrir um AD porque quando tem um Dereck vai abrir um AD eu tenho que não abrir mano que da hora porra perfeito então mano perfeito perfeito não mande mensagem estou reagindo ao Dereck piranha vamos lá mano vamos lá Vandame fit Dereck mano e você que tá vendo esse vídeo aqui mano deixa o seu like isso aqui é especial esse som é especial dois minutos e trinta e nove de especialidades aqui mano vamos ouvir com atenção e deixe o seu like ah é isso que eu tô precisando é isso que eu tô precisando nesse álbum é isso é isso é isso porra é isso que eu quero me tacar na parede e sair igual um maluco foda velha na rua dente de prata enfeitando a minha boca a minha novinha é tipo paniquete ela se joga vem tirando a roupa cobrir-se no umbigo toda periquete na vila prudente fumando maconha subi na pracinha tô pelos acesso eu não consigo gastar tudo que é imagina se imagina se eu mato meu pai seu meu shopping alguns artefatos pra minha matame apelidei meu beck de vandame pra minha puta do tifany shannon troca de cabelo mas cai slip mami muito fogosa com tatu na punga muito flexível ela faz yoga quer me dividir com a amiga dela quer dividir tudo me sinto em cuba eu não fode fode meu mano eu sou lula fode mano charada por pano a salve crise é tipo bloco 7 em 2017 atleta do ano malote embaixo do pano não posso eu não posso eu não posso eu não pegar meus carros vários que quer atrasar o meu corre por isso trampo silencio Pega esse rastro da Europa, e eu love you, passe por outro flash No man, no, 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 test, no man, no, no, test Pega esse rastro da Europa, e eu love you, passe por outro flash No man, no, 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 test, no corredor Pera, não brinca, gang, cê sabe que cê não pode brincar com a gang, yeah Nego não teste, não é tamo, não teste, não é pego, acelera e fã da surrada Eu vejo que esse nego é falso, eu vejo, eu vejo que esse nego é falso Ah, mano, não dá pra trancar isso aí, mano, Cazuza não dá Que isso, Dereck Amor da minha Sim 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 Ela se envolve quem não tem, ela se envolve quem não é patrocina Todos meus mano mudaram de vida, todos meus mano ficaram na mídia Todos meus manos com peça de grife, todos seus manos com peça da China Dente de prata enfeitando a minha peça, a minha novinha é tipo paniquete Ela se joga, vem tirando a roupa, cobrir-se no umbingo toda periguete Na vila pro dente fumando maconha, subi na pracinha, tô pelos acessos Eu não consigo gastar tudo que é, imagina se, imagina se eu passo no shopping Alguns artefatos pra minha madame, apelidei meu beck de Vandame Cara, é isso aqui que eu tava falando, é isso aqui que eu tava falando Desde o começo do álbum, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu preciso Eu tô no caralho, mano, mano, isso aqui que é um som de qualidade, vai tomar no cu, mano Deixa o seu like aí, mano, se você curtiu, curte o som pra caralho igual eu Porra, vai se fuder, mano, que som da hora, mano, que som da hora, mano Muito louco, porra, aquela parte que ele fala de Cuba, que é de vídeo igual Cuba Não fode, meu mano, eu sou Lula Da hora, mano, porra, esse som é muito, porra, muito, muito da hora, mano Deixa o seu like, porra, é a melhor do álbum, porra, eu já sabia que era a melhor do álbum Só porque eu tava com o Bérico, mano Muito da hora, mano, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu like É nóis, mano, tamo junto, essa é a vida do corredor, maluco Fode, Vadi, eu sou Lula É, maluco, é doido, não é isso da hora